E aí, tudo bem com você? Um ótimo domingo pra você e pra sua família. Que bom que você separou esse tempinho no seu domingo pra gente estudar um pouquinho a Palavra de Deus. Esse trimestre a gente tem estudado sobre o livro de Isaías e especificamente essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre Isaías capítulo 40. Então, pega a sua Bíblia aí, abre no capítulo 40 e a gente vai ler juntos hoje o verso 1 e o verso 2. Pode ser? Isaías 40, verso 1 e verso 2. É uma mensagem de consolo pro povo. Deus tá dando uma mensagem de esperança. Foi justamente aquilo que a gente viu ontem, né? Nós temos uma mensagem de esperança. Que mensagem é essa? Verso 1, verso 2. O Senhor, nosso Deus, diz, consolem, consolem o meu povo. Falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-nos que já terminou sua escravidão e que seus pecados foram perdoados. Eles receberam de mim duas vezes mais castigos do que os pecados que cometeram. Deus, Ele tá dando uma missão. Ele fala assim, consolem, consolem o meu povo. Ou seja, avisem pra eles, confortem o coração deles. Olha, o pior já passou. Falem carinhosamente. Diga que já terminou a escravidão. Do que que Isaías tá falando aqui? Os estudiosos têm conversado, discutido sobre o que que pode ser, sobre a que eventos aí eles estariam se referindo. Muito provavelmente é o exílio babilônico. O povo de Judá, ele é levado ali, começa em 605, a ser levado por Nabucodonosor pra Babilônia. E a cidade vai ficando cada vez mais abandonada. Até que em 586, a cidade de Jerusalém é completamente destruída. E o povo, ele vai ficar muitos anos na Babilônia. Só que Deus falando assim, ó, consolem, consolem o meu povo. O período de escravidão terminou. O povo iria pra Babilônia, mas o povo não ficaria pra sempre lá. O povo não ficaria todo o tempo lá. O povo ficaria lá, mas Deus prometeu que eles voltariam. Deus prometeu que haveria um retorno e que haveria salvação. A mensagem de Deus é uma mensagem de esperança. Eu não sei se você, quando era criança aí, recebeu algum castigo. Eu lembro que às vezes, quando eu era pequeno, minha mãe falava de fazer alguma coisa que não era legal, né? Aí minha mãe falava assim, ó, você não pode agora, vai ficar sem assistir TV. Às vezes eu virava de costas assim pra TV e ficava ouvindo. Aí minha mãe vinha, ó, mãe, não tô vendo, tô só ouvindo a TV. A gente tentava dar o nosso jeito, né? De escapar do castigo, de fazer algo diferente e tal. Mas a minha mãe fazia aquilo porque nos amava. Falava assim, por exemplo, será algo dos estudos? Filho, eu quero que você se concentre nos estudos. Então, se é isso que você tá te atrapalhando, você vai ficar um pouquinho sem isso. Filho, eu quero que você se concentre nas tarefas de casa. Se é aquilo que você tá te atrapalhando, então você vai ficar sem aquilo lá. O povo de Israel, infelizmente, eles estavam abandonando a Deus. Eles estavam adorando outros deuses, eles estavam sendo infiéis. E Deus falou assim, vocês querem esse estilo de vida? Eu vou permitir. Não é que Deus tivesse ido lá e simplesmente jogado o povo de Israel na Babilônia. Deus permitiu que Israel colhesse os próprios frutos das suas escolhas. Eles escolheram se separar de Deus. Não foi Deus que falou assim, então eu vou sair. Não, o povo que falou, Senhor, por favor, sai. E para pra pensar na nossa vida, quantas vezes nós pedimos pra que Deus se retire? A gente fala, Senhor, agora eu não quero ouvir. Pai, agora eu não tô com paciência. Quantas pessoas a gente vê muitas vezes tomando decisões que estão afastando Deus delas. E é claro que Deus, Ele é insistente. Deus, Ele não vai sair, não. Deus, Ele vai insistir, Ele vai falar, Ele vai estar falando do seu coração. Mas Deus, Ele é respeitoso, Ele respeita a nossa vontade. Mesmo quando a nossa vontade não é a melhor coisa. Mas Deus, Ele fica lá. Ele fica insistindo, Ele fica falando. E mesmo quando Israel estava no exílio, Deus não abandonou Israel. Deus continuou falando ao coração deles. Tiveram alguns profetas dentro do exílio, Ezequiel, Daniel. Deus levantou pessoas pra falar assim, gente, eu ainda amo vocês. Eu ainda tenho um plano pra cada um de vocês. Eu ainda quero que vocês fiquem bem. Eu quero consolar, eu quero confortar o coração de vocês. E agora eu te pergunto. E a sua vida como é que anda? Em que, como é que tá a sua caminhada com Deus? Será que você tá passando um período de exílio na sua vida? Será que talvez hoje você está colhendo frutos de coisas que você mesmo plantou lá atrás? Talvez sim. Mas a mensagem pra você é uma só. Deus te ama. Deus quer o teu bem. E Deus tem planos de paz pra você. Só que pra isso, é claro. A gente precisa permitir que Ele trabalhe na nossa vida. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é muito bondoso. Ele é misericordioso. Deus é demais. Mas se eu não der espaço pra Ele, Ele não vai contra o meu livre-arbítrio. Ele não vai me obrigar a fazer as escolhas certas. Mas Ele vai estar ao meu lado pra quando eu desdizia de escolhê-lo. Ele possa estar de braço aberto pra me receber e pra me abraçar. A mensagem de Deus é, eu estou aqui. Eu amo vocês. Eu cuido de vocês. Que você se permita hoje ser cuidado por Deus e receber dEle o carinho que você precisa. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor quer o nosso bem. Se muitas vezes, Pai, temos te deixado de lado, queremos nesse momento, através dessa oração, reafirmarmos o nosso compromisso contigo. Abençoa quem quer que esteja ouvindo, quem quer que esteja assistindo, pra que essa pessoa, onde ela esteja na sua vida, ela possa fazer um compromisso de amor e de paz contigo. Nos salva, nos guarda. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau, tchau.